Os candidatos do PSL também participando da festa, vamos eleger Bolsonaro no primeiro turno, hein? Pra acabar logo com essa... Descansa, capitão, que os seus soldados estão fazendo a campanha por você. Começando a motocicleta aqui. Parabéns, mas jovem do Lunga aí pela liderança aí em Goiás. Assumindo a campanha, top, muito bom. Motocicleta em Goiás. Goiás é Bolsonaro, Brasil é Bolsonaro. Bolsonaro no primeiro turno. Quem é Bolsonaro no primeiro turno? O que é Bolsonaro? Buzina aí, pessoal. Buzina aí. Buzina aqui, tá filmando. Quem é Bolsonaro? Buzina aí. Vamos lá. Bolsonaro no primeiro turno. Atenção, pessoal, aí na bordo. Atenção, pessoal, aí na bordo. Atenção.